Um oferecimento de Ground Scores, os resultados ao vivo, notificações instantâneas e você ainda pode conversar com os outros usuários sobre o seu time do coração, o Mengão. Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Eu estava conversando agora com um dirigente do Flamengo que falou em off comigo, não quis que o seu nome fosse revelado e a gente estava conversando sobre essas possíveis contratações, sondagens, no caso propostas para 2018. Ele falou para mim que oficialmente o clube não pode falar nada ainda enquanto a temporada não acabar, mas que o Reinaldo Rueda realmente já está escolhendo alguns nomes e acontece sim a sondagem que os jogadores, no caso que interessam ao Rueda, o Flamengo vai para o mercado e procura saber por quanto esses jogadores viriam para o Flamengo. Isso aí é uma coisa normal, é uma coisa que acontece com todos os clubes e aí começam alguns sites falando que teve jogador sondado, que teve jogador com proposta, que teve jogador que desmentiu sondagem, que jogador falou que foi sondado e a gente vai tentando desmistificar isso para vocês. Então eu fiz um contato com esse dirigente que ficou em off comigo e aí a gente tem algumas coisas para falar para vocês. Ele garantiu que o Flamengo não tem interesse no volante Souza do Fenerbahce, Fenerbahce da Turquia. Primeiramente porque o Flamengo está com muitos volantes, o Flamengo não pode pensar em contratar um volante antes de saber o destino do Rômulo e alguns outros jogadores que foram caríssimos na posição. O Coedjar vem se destacando, o Flamengo também tem o Mancoedio ali no meio de campo para ele resolver o que vai fazer com o Mancoedio, mas inicialmente de certo, de volante, o Flamengo tem o Ronaldo voltando no final do ano, está emprestado lá no Atlético Goianiense. Mas o Flamengo não procurou e nem fez sondagem ao Souza do Fenerbahce. Então isso aí galera, pode ter sido alguém com interesse, no caso de trazer o Souza para o Flamengo, oferecendo ele no Flamengo. Mas o Flamengo não fez sondagem nenhuma para o Souza, ex-jogador do Vasco inclusive. Quer dizer aqui o seguinte, não adianta ficar insistindo em trazer jogador que foi do Vasco, já está mais do que provado que não está dando certo no Flamengo. Rafael Vaz, Rômulo, eu sinceramente começaria a pensar em jogadores de outros clubes, que já tiveram sucesso em outros clubes. Bem, o próximo aqui que eu deixei anotado, que eu estava conversando com ele, jogadores sondados pelo Flamengo, que foram realmente sondados, que o Flamengo inclusive chegou a fazer proposta salarial. Ele falou que realmente o Flamengo conversou com o Tardelli, teve uma proposta que o Tardelli inicialmente tinha aceitado e ia tentar convencer o clube chinês a fazer esse negócio com o Flamengo e tal, para esse ano de 2018 ele estar aqui com a gente. Mas o Tardelli mudou de ideia, o Tardelli desistiu até por causa da violência no Brasil, a situação econômica, uma série de problemas no Brasil que fez o Tardelli desistir de nesse momento voltar para o Brasil. Então, acho difícil, pode ser até uma forma de ele estar despistando, sim, pode ser. Além do Tardelli, nós temos outros jogadores que não estão interessados em voltar para o Brasil nesse momento. Um é o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart que inclusive foi sondado também, mas antes até da chegada do Rueda, tanto que também o Tardelli foi antes do Rueda, após o Rueda. O Rueda inclusive aprovou esses nomes, a informação que esse dirigente passou para a gente é que o Rueda aprovou muitos desses nomes, mas que o Flamengo está batendo nesse problema de que Ricardo Goulart e Diego Tardelli no momento não querem voltar ao Brasil. Agora, tem um outro jogador que foi dito hoje em alguns sites que não estaria interessado em voltar para o Brasil agora. Eu conversei com ele também sobre isso e a gente tem aqui, inclusive, uma matéria falando sobre isso. Tem vários sites aqui falando que ele jogaria pelo Flamengo, que é o Rafinha, que ele gostaria de jogar pelo Flamengo, mas que ele não voltaria ao Brasil no momento. É óbvio que não é no momento. Eu conversei com esse dirigente, que mais uma vez eu falo, conversei em off com ele. Ele falou para mim o seguinte, o cara não vai falar que está vindo agora antes de concluir uma negociação, é só uma sondagem, está sendo estudada a situação. E a questão do Rafinha, ele tem contrato até o meio do ano que vem, ele não pode falar. De qualquer forma, ele já deixou a entender, ele já confidenciou para amigos que ele quer sim, que ele quer voltar sim em 2018. Então, a matéria não é mentirosa do site que eu estou lendo aqui, de que ele nesse momento descarta a volta ao Brasil. Sim, nesse momento, no mês de 2017, não tem nem janela aberta. Mas vamos ver aqui o que eles estão falando? Porque eu acabei de conversar com esse dirigente e ele falou para mim que o Flamengo realmente tem interesse sim e que se for possível e estiver no alcance do Flamengo e ele aceitar abaixar o salário e o Flamengo, inclusive, tiver um acordo bacana com o Bayern para ele vir para cá com um valor mais reduzido, é possível. A situação é possível. Ele ganha 4 milhões e meio de euros por ano lá no atual contrato dele. Tem 32 anos e é um jogador que joga de lateral direito, uma posição do Flamengo deficiente, até porque ele também joga na esquerda e joga muito bem. E isso teria agradado muito ao Reinaldo Rueda, essa questão dele poder jogar tanto na direita quanto na esquerda, já que o Flamengo tem um pouco de deficiência nessa posição de laterais. Vira e mexe tem algum probleminha, um jogador que não vai bem. Eles são muito inconstantes, os jogadores da lateral do Flamengo. Ele sonha voltar a jogar no Brasil pelo Curitiba. Isso eu tinha falado mais cedo no outro canal, que aceitaria jogar por Flamengo e Palmeiras. Não descarta outros times, mas Flamengo e Palmeiras ele teria interesse. Com certeza, são duas equipes, não só o Palmeiras e o Flamengo, mas o Brasil tem várias equipes que não devem nada para a infraestrutura europeia, com certeza. Não só essas equipes, mas outras me fariam jogar no Brasil. Muita gente não sabe da estrutura dos clubes brasileiros, mas a gente acompanha e tem muitos clubes no Brasil que se tivesse um convite e projeto legal, eu aceitaria com certeza. Isso ele falou hoje na Fox Sport, no Bom Dia Fox. Aí a gente tem aqui esse site falando o seguinte, que ele disse que está sendo procurado sim por times brasileiros, mas quer permanecer na Europa. Então confirmou aquilo que a gente passou. O meu contrato vai até o final da temporada, tenho 32 anos e não vou ser hipócrita que dizer que não tem gente entrando em contato comigo. Tem times do Brasil e da Europa. Eu tenho vontade de jogar no Brasil sim, mas quero continuar jogando mais um pouco aqui. Ele vai despistar, gente. Não tem necessidade de vocês fazerem um alarde, uma notícia, dizendo que ele descarta a volta ao Brasil. O Everton Ribeiro falou a mesma coisa, né? Ficava despistando. Então é só a gente ver que se ele já está assumindo que tem negociação, eu acredito muito nessa negociação. Depois de eu ter conversado com esse dirigente, ele me falou que o Rueda gostou muito do nome do Rafinha. Muito. Então vamos continuar analisando aqui? Porque nosso compromisso é tentar analisar a realidade dos fatos. Não adianta só essas notícias. Ah, tá vindo, tá não sei o quê. A gente tenta falar com alguém, mesmo que seja em off, para a gente ter uma noção do que está acontecendo. O Pablo. O Pablo foi sondado sim, tá? Ele me confirmou e já tem tempo. Ele falou que já tem tempo que o Pablo foi sondado. Inclusive, antes daquele jogo Flamengo e Santos da Copa do Brasil, quando o Flamengo teve aquele problema dos zagueiros contra o Vasco, que o Flamengo ficou sem poder, teve que botar o Rômulo na zaga, bateu o desespero e o Flamengo começou a ver nome, e sondar nomes de zagueiros para 2018. O que aconteceu? O Flamengo sondou sim. O Pablo viu quanto seria para ele trazer, negociou salário, essas coisas. A sondagem é basicamente isso. Então não adianta... Ah, tal pessoa desmentiu. Não. Me confirmaram que o Pablo foi sondado sim. Não é proposta, gente, que fique claro. É sondagem. Então é uma possibilidade que o Pablo venha para o Flamengo. Pablo, ex-Corinthians. O Miranda também houve uma sondagem. Não é proposta. Sondagem, proposta vai haver quando as coisas estiverem decididas. Eles sondam os jogadores, fazem as sondagens, e aí o Reinaldo Rueda fala, ó, vamos nesse aqui? Se não der, vamos nesse aqui? É assim que funciona. Tá certo? Então Miranda e Pablo, existe sondagem e o Flamengo vai escolher, Reinaldo Rueda, quem quer que seja, que esteja no Flamengo, acredito que seja o Rueda, estamos fechados com o Rueda, vai escolher a primeira meta, que é o primeiro que vai tentar contratar e que consiga, se Deus quiser, para o Flamengo ter o time mais forte possível para o ano de 2018. Lembrando que esse mesmo dirigente me falou que só um será escolhido. Não vai contratar dois zagueiros, Miranda e Pablo. Um para cada posição. Tá certo? Então a gente falou do Ricardo Goulart e do Tardelli, que meio que desistiram. Eu tinha separado aqui também a questão do Souza, que eu já falei com vocês, do Fenerbahçe, que o Flamengo não procurou. Na verdade, o que ele me falou foi o seguinte, que o Rodrigo Caetano é amigo do Souza, da época do Vasco, e que conversam diariamente, pelo menos uma vez por semana eles conversam. É normal, eles são amigos, são jogador e gerente de futebol. O cara, diretor executivo de futebol, o cara conversa com os ex-jogadores dele de outros clubes, traz inclusive, como trouxe o Romulo, entendeu? Só que não é uma sondagem, tá? Ele me explicou bem claro que não houve sondagem. O Rodrigo Caetano nem chegou a apresentar o nome do Souza inicialmente para o Rueda. Isso ainda não aconteceu? Pode acontecer, claro. Eu já falo aqui, eu acho que não vale a pena mais a gente insistir com os jogadores ex-Vasco. Eu acho que está na hora da gente pensar em novos horizontes. Mas sabemos que o jogador é amigo do Rodrigo Caetano. Mas deixando claro que o dirigente que me passou falou que não teve proposta, sondagem, nada inicialmente para o Souza do Fenerbahçe. Ele que tem 28 anos, jogou no São Paulo, pode crer. É isso aí. É isso aí. E aqui no Rio de Janeiro os instrumentos foram proibidos de entrar com as torcidas organizadas nos estádios. Eu tinha visto essa notícia desde ontem. Fiquei muito triste, muito chateado. Cada vez mais eles tentam elitizar os estádios. e com isso aquela coisa de fazer a liga entre uma organizada, a outra, a outra, a outra. É o instrumento que faz essa liga acontecer e o estádio inteiro cantar junto. Cada vez mais isso vai ficando distante. Nós vamos tendo espectadores batendo palmas. Parabéns. Vocês estão elitizando de vez o estádio de futebol. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Lembrando que o Flamengo está atrás, sim, de um atacante, de um centroavante. Já tinha falado do Tardelli. Inclusive, o Bandeira de Melo gosta muito do Hernani Brocador. Se ele estiver bem fisicamente, é uma opção para banco. O Flamengo pensa em contratar um atacante, um centroavante, para ficar no banco. O Flamengo precisa disso porque o Flamengo já passou problemas de improvisar jogadores esse ano várias vezes. Então, o Brocador é, sim, uma opção. Ele é muito querido pelo Bandeira e por outras pessoas da diretoria. esse dirigente me confirmou que o Brocador, se estiver bem fisicamente, é uma opção, sim, senhor. O Lincoln também está prestes a subir, vai subir para o profissional. Já treinou algumas vezes também no meio dos profissionais. É um jogador que está se destacando lá no Sub-17. Hoje marcou mais uma vez, marcou um gol pela seleção brasileira Sub-17 e o Brasil ganhou. Então, a gente fica otimista para o ano de 2018. Quero muito que o Flamengo conquiste o título da Sul-Americana, que é um vestibular para a Libertadores. Assim, a gente se classifica de uma forma mais digna para a Libertadores. Que faça uma campanha bonita no Brasileiro até o final agora e ano que vem pense em voos mais altos, acertando as arestas que tem aí ainda nesse time nas mãos do Rueda que eu espero que o Rueda com o tempo consiga fazer muita coisa. Chegamos na final da Copa do Brasil, perdemos nos pênaltis. É uma desculpa falar, não, como o Rick Aperoni falou mais cedo, não, mas o Flamengo não foi tão ruim assim. Rick, me desculpa, mas o Flamengo com o elenco que tem e com a torcida que tem, a gente tem que ser otimista e tem que ganhar tudo, ganhar muito sim. E ao contrário dos clubes europeus que você falou que você não quer que o Flamengo seja como um clube europeu que ganha tudo. Não, eu quero que o Flamengo ganhe tudo sim. Segura malandro que um dia isso vai chegar. É isso aí galera, então se inscrevam no canal, acionem a notificação aí no sininho, deixem o like no vídeo, vocês ajudam assim o YouTube a entender que vocês gostam do nosso material, do nosso conteúdo e eles vão sempre notificar vocês. Ah, lembrei, amanhã às 17 horas, 17 horas, 5 da tarde, estaremos fazendo uma presença para encontrar com a galera que é inscrita no canal, vai ter charanga rubro-negra algodão-doce, como é que é? Pipoca, sorteio e vai ser legal para caramba. Convidei a Júlia Matos também do canal da Júlia, Júlia Matos com dois tês. Gente, se inscrevam lá no canal dela também. Olha, vai ser uma festa muito bacana na Espaço Rubro Negro do Meia, ali na Dias da Cruz 203, 5 horas da tarde eu vou estar lá, espero que vocês estejam lá para me encontrar, para a gente bater um papo, vai ser muito legal. Agora sim, eu vou, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu! Link para baixar Crown Scores encontra-se na descrição.